Você já comeu peixe com jussara? A gente vai fazer agora um peixe grelhado com creme de jussara. Então, dá uma olhada aqui com a gente, que a gente vai estar preparando. Tocamos aqui já a tilápia. Estamos aqui já com a jussara, o nosso ingrediente especial. Todo ano a gente faz a colheita da jussara. Que é a jussara, para quem não sabe, é uma palmeira nativa aqui da Mata Atlântica. Ela é muito similar ao açaí da Mata Amazônica. E é muito especial. O sabor é muito semelhante. Tem essa coloração muito intensa da tocianina. E essa aqui nós já tiramos uma hora antes, para estar já descongelada, para fazer o molho. Legal colocar a parte reta antes, para não desmanchar. Não encosta, para não grudar. Não encosta, para não grudar. E aí E aí Vamos colocar essa jussara aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto